O acidente aconteceu por volta das 7 da noite neste domingo, dia 11 de julho de 2021, no trecho entre P.A.K. e Bom Jesus do Norte, próximo ao distrito de Uru. Entre as feridas estão a jovem Marcele, que é moradora de Bom Jesus do Norte, e a jovem Ellie, junto da Cailane, que estava com a sua mãe, que é moradora de Bom Jesus do Itabapuana. Ambas foram socorridas ao Hospital Estadual São José do Calçado.